Esta aqui é a Saveiro 2014. O modelo recebeu novas linhas para se adequar e se alinhar ao estilo global da marca Volkswagen. A principal mudança está no capô. Os novos vincos remetem um ar mais musculoso ao carro e também novo para-choque, além de novas grades. Este modelo aqui que é o Cross tem grades no estilo colmeia. E também deixa o carro um pouco mais sofisticado. Por dentro, a nova arquitetura eletrônica deixou o carro ainda mais moderno. Porque os equipamentos de segurança e entretenimento se conversam em razão da nova tecnologia. Este aqui é o novo painel, o modelo Cross, que é o top de linha. Mais detalhes deste carro você confere no AutoNews TV, no sábado às 11h30 da manhã e no domingo às 10h30. Ou pelos nossos canais do Youtube e do Facebook. Um pouquinho aqui agora da traseira do carro. Fique ligado e confira a matéria completa nos canais do Youtube, Facebook e pela rede MS Record. Obrigado. 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 Obrigado.